Enfim, os dois eram o maior amigo lá no tiro, eles sempre faziam merda junto E aí os dois, cara, a gente filha pra caralho Ele também era amigo deles e tudo E eles sempre estavam juntos, sempre, sempre estavam juntos fazendo bosta, sempre Aí um dia o sargento foi dar uma bronca neles, porque eles não estavam limpando o pátio Aí o sargento, eles vão lá dar bronca neles, volta pro meu lado E cruza os braços e fala, ô esses dois são fodas, hein, Victor Não sei como é que eu faço com eles Aí invocou o demônio na minha mente e eu virei pra ele E ele falou, ah, os dois se amam, sargento, eu não tenho o que fazer E ele virou pra ele e falou, como assim? E eu falei, ô sargento, o senhor não sabia que eles são gay? Mano, o negócio só aconteceu naturalmente, eu nem tava pensando no que eu tava falando Não, você também tinha isso E ele falou, como assim, Victor? É, sargento, os dois são gay, eles namoram já faz uns três meses Todo mundo sabia Cara, isso não se faz isso aí, nem bem na hora Não, mano, eu não pensei na hora Enfim, isso é perigoso, isso é perigoso É, mas é perigoso, não é desse? Não, mas foi perigoso, só que assim, todo mundo na tropa sabia que eles não eram gays Todo mundo na tropa sabia que eles não eram gays Então só ficou... Inclusive o tenente, o tenente sabia que eles não eram gays E o tenente, quando descobriu essa história, ele rachou o bico, ele morreu de rir porque o c*** acreditou Acreditou friamente Aí tipo, eu virei pro c***, é sargento, eles são gays, eles namoram faz três meses O senhor não sabia disso, todo mundo sabe Então o tenente já sabia E tipo, ele olhou pra mim, aí ele começou a olhar pro chão Começou a olhar pro alto, sabe quando ele fica olhando pro nada? E tenta processar a informação Ele pegou, virou e falou, eu vou lá pra minha sala, Victor E foi embora, foi pra sala dele Botei a pé dele Mano, o cara, o cara não conseguiu aceitar, ele não tinha compreendido, velho Enfim, passou, acho que o que, umas duas semanas e eu tava de guarda E nessa minha guarda tava o c*** Nela mesmo, e tava calor pra caralho Então o calor que a galera pegaram os colchões do corpo da guarda e armaram do lado de fora Pra dormir, pra dormir no aberto Então o calor que tava E tipo, eu não sei por qual motivo eles ficaram no mesmo colchão, os dois Mano, foi péssima essa ideia, eu não sei por qual motivo eles ficaram no mesmo colchão Acho que eles estavam mexendo no celular, fazendo merda, alguma coisa assim Aí, é tipo, duas da manhã, bate o sargento lá na porta Que ele sempre aparecia de madrugada pra dar uma ronda, pra checar se tava tudo certo Bote o sargento na porta, ele entra e eu tava, eu tava na cozinha fazendo café Aí ele entra e fala, boa noite Victor, boa noite sargento Ah, eu vou dar uma volta aí pra dar uma olhada Falei, sem problema, sem problema E eu não sabia que os dois tavam no colchão junto Não sabia Mano, eu vou na cozinha Eu piso na cozinha Não dá nem 5 segundos Eu ouço o cara gritando Vitor Vem cá, vem cá, corre aqui agora Vem aqui agora Eu pensando Porra, mano, tem alguém morto, mano Eu chego lá, tá o cara Deitado no colchão O c***** com um c***** na mão Falando pros dois Ficar parado onde eles estavam Eu chego Eu chego, olho a situação, olho pro sergente Ele fala Que p***** é essa aqui, Vitor? Você tá deixando esses dois juntos no mesmo colchão Eles tão se pegando aqui, caralho Pelo amor de Deus Eu falei isso de merda Não O c***** detalhe Não sabia o que eu ia falar desse pro sergente Enfim Sargento Eu não acredito que vocês estão fazendo isso Eu não acredito nessa p*****, Vitor, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, eu não sei Eu tava lá na cozinha, eu não vi nada Ele vira pros dois e fala Levanta daí seus dois, seus desgraçados Lazaretos, filha da p*****, seus caras de pau Aí o c***** O c***** pega o c***** e começa a bater Na bunda deles e fala, vai Inti volta no pátio, vai filho da p***** E os dois vão E o c***** tava tipo, super pistola Ele dá uma respiradora no fundo E aí ele fica calmo do nada E vira pra mim e fala, você viu, Vitor? Que doideira E eu lá em choque, olho pra ele e falo Viu o que, sargento? Ele Aí ele começa a rir e fala Que isso, Vitor? Os dois aí de pegação, como você não viu? Eu falei Eu comecei a gaguejar, mano Eu não tava entendendo Porra nenhuma Aí eu me lembrei que eu tinha contado pra ele Que os dois eram gay E aí eu pensei Caralho, mano Isso tinha sido em setembro Gente, a turma se formou No começo de dezembro, mano Até dezembro O c***** foi fudendo eles De novo e 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 de novo Chegou no último dia Eu virei pra eles e falei Vocês sabem por que c***** cagou nos seis o ano inteiro E eles falaram Não, por que? Fiquei mó puto com isso Eu virei pra eles e falei Ah, é porque eu cheguei pra ele e falei Que vocês dois eram um casal gay Mano, os dois ficaram tão puto Eles começaram a rir tanto Os caras riram tanto, velho Mano do céu Foi muito bom isso, velho Foi humor de qualidade, meu Se fosse comigo eu ia pendurar você no varal, velho Deixar você uma semana no varal Da time traficante Nossa, ia ser um sonho Tá fazendo merda no quartel aí Mano, milico sem nada pra fazer é... É merda, velho É merda, é merda É uma merda atrás da outra É merda, é lógico, velho Qualquer lugar que tem soldado que não tem nada pra fazer é merda Eu lembro daquela foto dos dois soldados deitados no chão Com o notebook em cima do colo Veio o Naruto com a PT no peito Aquela foto é muito boa, mano